Amém. Vamos lá. Aleluia. Amém. Amém. Mas também paz para com as pessoas com que nós nos relacionamos. Então hoje estaremos aqui em Isaías capítulo 26. Eu gostaria de convidar você a abrir tua Bíblia nessa passagem e estar comigo nesses momentos. Hoje eu gostaria de parar, dar aqui uma pequena, um parêntese e dizer que é um dia muito especial. Na realidade não é hoje, é amanhã, o aniversário do nosso pastor, pastor Jônatas Câmara. E eu quero também hoje dedicar essa passagem, esse programa, essa palavra para ele. Porque eu vejo muito a pessoa do pastor Jônatas nessa passagem, aonde diz, O coração, o propósito do pastor Jônatas, nós sabemos, está em Deus. E por isso, por ele viver a sua vida para Deus, estar com a sua mente em Deus. Ele é um homem de paz. Não somente paz interior que ele tem, mas uma paz que ele transmite para aqueles que estão ao seu redor. Uma paz também que vai além das fronteiras, que vai além da sua própria denominação, da sua igreja. Uma paz que faz com que todos se unam. Então eu vejo muito essa passagem na vida do pastor Jônatas, a qual hoje, o Ministério Abrindo a Bíblia, eu aqui quero parabenizá-lo e dizer que ele é um homem de Deus, o nosso pastor, e que ele é um homem de paz. E que nós vemos a presença de Deus. E essa presença irradia a paz. Não somente nos relacionamentos, mas com todos. E com o seu rebanho, com a sua família, claro. E nós louvamos a Deus pelo nosso líder maior, que é o pastor Jônatas Câmara. E parabenizamos ele hoje. Eu sei que o aniversário é amanhã, mas hoje nós queremos dizer feliz aniversário. Que o Senhor possa abençoar o Senhor. Que Deus possa abençoar o Senhor, a pastora Ana Lúcia, seus filhos, noras. E agora as duas netinhas. E toda esta família, e é o nosso desejo, o nosso carinho aqui do Ministério Abrindo a Bíblia. Receba hoje, pastor, o nosso abraço, a nossa admiração, o nosso respeito. E nós aqui sabemos que o Senhor é um homem que anda com Deus. Porque o Senhor é um homem de paz. Toda pessoa que gera paz, é porque ela tem muita paz. E essa paz, ela é adquirida através de um relacionamento com Deus. E nós louvamos a Deus pela tua vida, pastor. Feliz aniversário e que venham muitos mais na sua vida. Amém? Bem, nós vamos agora chamar você para olhar na tua tela e você vai ver um número. Esse número é um número para você ligar, porque nós vamos orar com você. Não é nesse momento, mas no final do programa. Quantas pessoas me param? Ontem eu estava em um local público e uma senhora falou para mim. Inclusive eu estava ministrando também igrejas no final de semana. E me falaram, olha, eu gosto daquela parte que a senhora ora. E eu oro contigo. Então, você vai orar comigo hoje. No final do programa, tem um número aí na tua tela que aparece. E você vai fazer contato agora, para que no final o teu pedido esteja aqui. E nós estaremos orando sobre ele. Amém? Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus. Pela parceria que nós temos. E também pela Faculdade Boas Novas. Pela, pelo Instituto de Educação Boas Novas. E pelos mantenedores, pelos nossos semeadores. Que estão semeando neste solo fértil. E você é este semeador. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe recompense pela tua fidelidade. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos falar hoje em Isaías, capítulo 26. Mente em Deus é uma mente em paz. E é muito forte, porque não é só eu estar em paz. Mas eu em Deus, serei uma transmissora de paz. Aonde eu pisar, haverá paz. Com os relacionamentos, familiares, no trabalho, no ministério. Porque, primeiramente, eu estou obedecendo uma... Na realidade, é uma lei. É a palavra de Deus. Mas ela é algo que rege, assim, que comanda uma boa conduta, não é? É o meu coração, minha mente em Deus. Quando eu estou em Deus, amo Deus, eu vou amar o meu próximo. Estando em paz com Deus, estarei em paz com o próximo. Então, estaremos falando sobre isso hoje em Isaías 26. Convido vocês a estar comigo. Se você tem uma Bíblia, abra ela comigo nessa passagem. Eu vou rapidinho para o intervalo e volto daqui a pouco com você. Estamos de volta com você nesse momento. E hoje vamos falar sobre uma passagem que nós já falamos aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, com certeza. Mas é uma passagem muito relevante para nós hoje, que vivemos em momentos tão difíceis. onde a paz é tão escassa, onde há tantas brigas, discórdias, confusões e muitas delas dentro do seio da família, em relacionamentos conjugal, relacionamento de filhos com pais, de parentes, familiares. E não somente no seio da família, mas também no seio de um ministério, onde pessoas querem honrar Deus, trabalhar para Deus. Mas muitas vezes falta essa paz nos relacionamentos, até mesmo com irmãos de ministério, irmãos que trabalhamos com eles, com ele, com essas pessoas. E às vezes também no próprio trabalho, no próprio lugar onde você estuda, em qualquer lugar que você está inserido nessa sociedade. Muitas vezes, através de dificuldades, vamos dizer, de temperamento, de atitudes, nós vamos ter problemas com falta de paz. Tem uma passagem aqui, essa passagem de Isaías, ela é muito forte. Porque ela diz aqui, que no versículo 3, que é o cerne, esse versículo que a gente vai trabalhar mais. Eu vou começar lendo aqui, todos esses primeiros versículos de Isaías 26 com você. Mas nós vamos chegar aqui, vamos trabalhar mais no versículo 3, que vai ser, vamos dizer, o filé, o versículo que a gente vai realmente estarmos mais, talvez, trabalhando o conteúdo dele. Mas vamos começar aqui com o versículo 1 de Isaías 26, que diz assim para você e para mim. Naquele dia, se entoará este cântico, na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri as vossas portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. E aí o versículo 3 diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Aquele cujo propósito, cuja mente é firme em ti, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha-a até a terra e até o pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo, ela é plana, porque tu és justo e tu aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma eu suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim. E eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Senhor, a tua mão, ela está levantada, mas nem por isso a vem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão. E o teu furor, por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, conceda-nos a tua paz. Conceda-nos a paz. Porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Fala aqui nessa parte também do versículo 12 sobre paz. E aqui começa no versículo 3 falando que nós devemos abrir nosso coração, abrir as portas, deixar Deus entrar. Porque quando nós temos Deus na nossa vida, mas mais do que isso, não somente ter Deus, mas ter a nossa mente fixada em Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz o homem, a mulher, cuja mente, cujo propósito está firme em ti. Essa é a condição que você terá para ser um transmissor de paz. Um retransmissor de paz. Por que que falta muita paz em muitos dos nossos relacionamentos? Por que falta paz em relacionamentos, em vidas, em lares, em pessoas? Aqui está o motivo. Porque para nós termos paz com as pessoas, precisamos ter primeiramente paz com Deus. Paz no nosso andar com Deus, mas não somente paz com Deus, mas a nossa mente e o nosso propósito fixado em Deus. É diferente. Você fala, ah, mas eu conheço Deus, eu ouço falar dEle, eu sei aqui um pouco da palavra dEle, eu vou para a igreja, mas isso não é suficiente. A Bíblia diz que Ele vai conservar em perfeita paz a mulher e o homem cuja mente está firmada nele. Mas não é só a questão do raciocínio mente, é questão de propósito estar firmado nele. E vai um pouquinho mais profundo, mas, digamos assim, um pouco mais, requer mais de nós. Não é só a minha mente, a minha mente está em Deus, eu vou continuar lá, lá, lá. Não é assim? É mais do que ter somente a tua mente pensando em Deus, pensando nas escrituras. É o teu propósito. A tua mente, ela vai comandar o teu propósito. E o que é o propósito? É a tua vontade. Ele está dizendo aqui, então, que tu, Senhor, vai conservar em perfeita paz o homem e a mulher cuja vontade está para Deus. Vontade está na palavra de Deus. Vontade está em Deus, está na presença dEle. Na casa dEle. Obedecendo, porque esse propósito não é só a minha mente. O meu raciocínio vai além. Porque a Bíblia coloca duas palavras aqui. Ela é intercambiável. Ela fala, cuja mente está em ti, cujo propósito vai um pouquinho mais profundo. Porque o propósito, ele tem a ver com a nossa vontade. Cuja vontade está em agradar a Deus. Cuja vontade está em obedecer a Deus. Então, essa mente aqui, esse propósito firmado em Deus, requer obediência a Deus. Desejo de estar agradando a Deus. Desejo de estar na presença de Deus. Desejo de estar em oração. Desejo de ler a Bíblia. Desejo de agradar, de obedecer o que Deus está pedindo de nós. Então, é muito mais do que só a mente. É a mente que envolve os meus, a minha disposição, a minha vontade, o meu querer. Então, tu, Senhor, conservará em perfeita paz, aquele cujo querer, cujo propósito, cujo desejo está firmado em ti. Aí, a paz será grande, porque será primeiramente experimentada por aquele cuja mente está em Deus. Em mim e em você. Mas, se nós somos carregadores dessa paz, ela será evidenciada também nos nossos relacionamentos. E eis aqui, não estou dizendo que está achando aqui, está andando dar solução para você, não é isso. Mas, estamos aqui tentando procurar entender alguns princípios. Por que muitas vezes há falta de paz? Há rixas, há discórdias, há competição no seio da família. Há sentimento de facção, há sentimento de falta de paciência, há sentimento de competição, há sentimento de discórdia, de bate-boca, de falta de entendimento. Falta paz. Sabe por quê? Porque a mente que falta paz, falta também um propósito, uma mente que está faltando estar em Deus. Pense nisso. Quando nós estamos nos relacionando, estamos nos relacionando de uma maneira esporádica com Deus. Pouco tempo com Deus. Pouco desejo para com Deus. Porque não é somente. É o meu desejo, a minha vontade, o meu querer. É a minha obediência. É a minha vontade estando em Deus, obedecendo Ele. Obedecendo os mandamentos dEle, obedecendo a palavra dEle. Então, eu terei paz. E essa paz será transmitida, ela será evidenciada nos meus relacionamentos. Pouca paz com Deus, pouco relacionamento com Deus, pouca disposição em Deus, pouca mente em Deus, pouca propósito que envolve obedecer, agradar. Será evidenciado também em pouca paz. E se eu não tenho paz comigo mesma, eu não terei paz com o meu próximo. Eu serei impaciente, rixosa, complicada. Seria uma pessoa difícil. E hoje o Espírito Santo está falando com você e comigo. Ele está falando, ei, eu vou conservar você em perfeita paz. Mas primeiro o teu propósito, a tua mente, o teu querer, a tua disposição, a tua vontade interior, tem que estar em mim. Firmada em mim, diz o Senhor. Obedecendo a mim, olhando pra mim, crendo em mim. E aí, tu terás paz. O Senhor conservará em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. E aqui ele fala, no versículo 6, 7. A vereda do justo, a vereda daquele que tem a paz, ela é plana. Por que que essa vereda é plana? Porque tu é justo, e tu que é justo, a planas a vereda do justo. Olha que interessante. A minha vida tem que estar em Deus. A minha mente em Deus. Estando nele, ele vai aplanar as minhas veredas. Por isso que muitas pessoas têm vida complicada. Ah, nada dá certo na minha vida. Minha vida é uma complicação só. Minha vida, ela é cheia de problemas. A minha vida, ela é, sabe, nada dá certo. Você está firmada em Deus? A tua mente está firmada em Deus? A tua vida está em Deus? Agora, eu vou dizer algo pra vocês. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema. É que eu não estou falando falta de problema. Está falando de paz. Então, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, mesmo que eu experimente afrontas. Mesmo que você e eu experimentemos dias de infelicidade, de surpresas, más. Porque tem a boa surpresa e tem a má surpresa. A surpresa que te causa lágrimas e dor e choro. E quem sabe você está passando por essa má surpresa que aconteceu. E você está chorando. E você está triste. Porque não é como você quer que seja. E a vida, talvez, tenha lhe pegado de surpresa com um mal que veio subitamente. Uma tempestade assolou tua família, teu lar, tua saúde, tuas finanças. Mas aí está o segredo. Mesmo tudo isso estando dessa maneira, Deus está falando que ele aplaina a vereda do justo. Mesmo da dor, mesmo do problema, mesmo da dificuldade, A paz dele não vai faltar. Ele vai conservar em paz, mesmo no meio da tempestade. Mesmo no meio do deserto. A paz, porque a tua mente, ela não precisa estar naquele deserto. A tua mente não precisa estar no meio daquele momento de tempestade. Tua mente pode estar em Deus. E ele vai conservar, e ele vai aplainar esse caminho. Mesmo que seja um momento difícil, O Senhor está andando ao teu lado, Conservando a tua mente nele. Você tem esse domínio sobre a tua mente. Você pode colocá-la em Deus. Você pode falar, não Senhor, Eu não vou permitir que a minha mente venha a se atolar, E ela venha a estar no meio dessa dor, Dessa porta fechada, Desse deserto, Dessa insegurança, Dessa afronta, Desse problema. Você pode vencer ele. Você vai passar por ele. Todos nós passamos. Mas a nossa mente, Não precisa estar atolada nele. A nossa mente deve estar em Deus. Por isso que ele fala que ele vai conservar, Em perfeita paz. Porque tem uma paz, Que é uma paz falsa. Que uma bebida pode te dar. É. Você bebe, Aí você sente aquela coisa meia gostosa, Assim, Aquela liberdade, Você fica mais assim, Sem medos, Porque você tinha medo de falar algo, Aí você bebeu, Aquilo te desinibiu, Aí você fica, Poxa, eu estou legal. Mas é falsa. Porque o efeito daquela bebida, Passa. E mais do que isso, Se você se embrigar mais e mais e mais, Você fica de ressaca, E depois você vai pegar um carro, Você pode bater e se matar, E matar outros. Pelo efeito daquela bebida, Que dá uma falsa paz. Junto com isso, Pode ser também uma droga. Que você fala, Poxa, tem aquele efeito tão, Sabe, me tira da minha preocupação. Eu fico assim, Num mundo diferente, Por alguns segundos, Minutos. Mas passa também. É falso. Tudo que é, Pouco, E que dura pouco, Falando-se em termos de paz, É uma falsa paz. A verdadeira paz, É aquela que dura, Que permanece, No meio, De um vale, No meio de uma tristeza, No meio de uma perda. Quem sabe você perder alguém que você ama? Deus vai te dar esta paz, No meio, Da morte, Da distância, De alguém que você perdeu, Ou de uma situação do teu lar, Que está perdendo-se ali, Algo de valor, A confiança, O respeito, Deus quer te dar, Paz. Porque quando somos, Transmissores de paz, Seremos transmissores, De restauração, Transmissores, De restituição, Retransmissores, De alegria, De fé, Porque começa, Com a paz de Deus, E começa com a nossa mente, Estando firme, Em Deus. O inimigo quer tirar a tua mente de Deus hoje, Ele quer que a tua mente esteja, Em pessoas, Ah, Aquela pessoa me feriu, Um dos defeitos daquela pessoa, Aquela pessoa falou mal de mim, Aquela pessoa me olhou torto, Aquela pessoa me olhou, De cabeça, Para cima, Para baixo, Assim, Me humilhou, Aquela pessoa falou, Coisas para mim, Sabe, Ela disse isso, E é isso que acontece nos lares, Porque as pessoas, Elas se esbarram na outra, Nenhuma fala, Outra não fala, Outra diz, E começa a ter aquela atitude de, Sabe, De intriga, Mas Deus está falando, A tua mente, Não vai entrar naquela intriga, A tua mente, Vai estar, Em mim, Porque eu vou te conservar, Em paz, Quando o teu propósito, A tua vontade, O teu querer, Está, Em mim, Para me obedecer, E para me agradar, Diz o Senhor, Tem chaves, Tem, Sabe, Tem regras, A gente fala, A paz, Ela vem de graça, Ela foi conquistada, Para nós, E ela vem de graça, Para nós, Mas ela custou um preço, Para Jesus, A Bíblia fala, Em Isaías, Eu vou falar, No próximo bloco, Sobre uma passagem, Muito grande, Que fala sobre paz, Mas hoje, O Espírito Santo, Está falando, Nessa passagem aqui, Que tem que ter algo, Uma disciplina minha, Eu tenho que fazer algo, Sim, É algo que eu preciso fazer, Colocar a minha, O meu propósito, O meu desejo, A minha mente, Firme em Deus, E olha o que o inimigo vai querer, E não é só o inimigo, Você tem uma carne, Uma índole, Que luta para que você seja birrenta, Briguento, Que você venha, Sabe, Colocar em ordem, Algumas coisas, Do teu jeito, Da tua vontade, E hoje, O Espírito Santo, Está falando comigo também, Que a minha mente em Deus, Será uma mente, De paz, E essa paz, Ela vai ser, Evidenciada, Transferida, Para os meus, Relacionamentos, Nós somos, Transmissores de paz, Aonde nós pisamos, Nós carregamos, A paz de Deus, E ela deve estar, Primeiramente, Não na igreja, Ela deve estar, Aonde nós pisamos, Mais do que qualquer outro lugar, Na nossa casa, No nosso lar, Na nossa família, Amém? Nós vamos agora, Para um pequeno intervalo, Vamos voltar, Falando sobre esta passagem, Que Deus, Ele aplane, Os caminhos, Daquele que é, Um transmissor de paz, Aquele que é justo, Deus abençoa ele, E Deus coloca a paz, E ele quer que você, Esteja hoje, Sendo essa pessoa, Mas para ser essa pessoa, A tua mente, O teu propósito, A tua vida, Tem que estar, Fixada, Tem que estar, Em Deus, É isso que ele quer para você, A gente vai agora, Para um breve intervalo, Vamos voltar, Daqui a pouco mais, Com você, Nesta palavra, Continuando aqui, Em Isaías, Capítulo 26, Daqui a pouco mais, Eu volto, Com você, Estamos de volta com você, Nesse momento, E nós estamos hoje, Falando sobre, A importância, De nós estarmos, Com a nossa mente, Com o nosso propósito, Com os nossos desejos, Com a nossa vontade, Firmada em Deus, Porque quando nós temos, A nossa vontade em Deus, Ele nos dará uma paz, E essa paz, Não ficará só para nós, Ela será evidenciada, Nas nossas atitudes, Nos nossos relacionamentos, Nas nossas, Em sociedade, Com as pessoas, Principalmente, Com aqueles, Que nós nos relacionamos, Mais, Com quem nós passamos, Mais tempo, Que é a nossa parentela, Que é a nossa família, Que são os nossos, E quão importante é, Diz a palavra de Deus, Estar firmado em Deus, Porque se você está em Deus, Ele vai conservar você, Em paz, E paz hoje, É o que nós precisamos, Não somente a paz mundial, Mas essa paz, Ela começa no nosso lar, Na nossa família, No nosso, Entre os nossos, Né, Diante, Entre aquelas, Quatro paredes ali, Não é, Da nossa casa, E Deus está falando aqui, Dessa importância, Tem uma passagem aqui, Muito interessante, Isaías 48, E ela fala, Algo interessante, Sobre, Um relacionamento, Entre as escrituras, E a paz, Obedecer Deus, E ter paz, Obedecer, Os mandamentos de Deus, Os princípios de Deus, A palavra de Deus, A vontade que Deus tem para a minha vida, A vontade soberana, Que é melhor, O bom, A boa, A boa, Como dizem em Romanos 12, A boa, A agradável, Perfeita, A vontade de Deus, Conhecer essa vontade, É através da palavra de Deus, Da Bíblia, E aqui, Em Isaías 48, Está muito junto, Está atrelado, Está conectado, Porque tem um versículo, Que diz isso, Que é o versículo 18, Que diz assim, Ah, Se tivesse dado ouvidos, Aos meus mandamentos, É Deus falando, Através do profeta Isaías, Dizendo, Povo, Meus queridos, Vocês que eu, Chamei, Que eu, Busquei, O meu povo, Que chama-se pelo meu nome, Vocês, Ele está falando aqui, Ah, Se vocês tivessem, Dado ouvidos, Aos meus mandamentos, Então, Seria a tua paz, Como um rio, E a tua justiça, Como as ondas, Do mar, Mas faltou o que? Obedecer os mandamentos, Faltou, Obedecer, Quando Deus fala, Perdoa, Obedecer, Quando Deus fala, Se humilha, Obedecer, Quando Deus fala, Sabe, Faça desta maneira, Seja, Assim, Seja paciente, Entrega teu caminho, Pra mim, Deixa eu estar, Na tua vida, Faltou, Essa obediência, A palavra, Que nos leva, A Deus, E Deus fala, Seria grande, A tua paz, Seria grande, Os teus, O teu sucesso, Mas vocês, Optaram, Em não, Ouvir, Os meus, Mandamentos, E nem obedecê-los, Então, Há uma, 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 Falta de paz, Haverá, Consequências, Quando a nossa mente, E o nosso propósito, Não for firme em Deus, E quando eu falo, Propósito, É a minha vontade, Nos tiver, Para agradar Deus, Para obedecer Deus, Para querer, Estar com Deus, Se há um romper, Nesse, Âmbito, Haverá também, Consequências, Não haverá paz, Não haverá, Aquilo que, É a consequência, Da minha mente, Está, Firmada, Em Deus, Uma outra passagem, Também, Que é muito interessante, Que tem, Uma palavra, Que a gente pode, Dotar aqui, Que fala-se, Sobre, O sacrifício, De Jesus, Mas, Entra, Essa, Essa, Passagem, Que fala da morte, Que ele foi, Foi, Ele foi, Moído, Pelas nossas transgressões, Ele foi ferido, Pelos nossos pecados, A gente só olha, Esse aspecto, Da dor, Do ferir, Mas, Olha só que interessante, No meio dessa passagem, De Isaías 53, Tem um versículo, Que é o versículo 5, Que ele foi, Traspassado, Pelas nossas transgressões, Moído, Pelas nossas iniquidades, O castigo, Que nos traz, A paz, Estava sobre ele, Nós temos uma paz, Ele trouxe para nós, Mas, Para ele trazer, Essa paz para nós, Ele precisou, Passar, Pelo castigo, Ele foi, Castigado, Naquela cruz, Para trazer, Algo, Que para você, Vem de graça, Mas, Ele pagou um alto preço, Para que você, Tivesse, Paz, Por isso que é triste, Quando você vê, No teu lar, E discussões, E brigas, Você pode parar, Para pensar, Jesus pagou um alto preço, Para que essa paz, Estivesse ali, E ao não estar, O que que está acontecendo? Nós precisamos ser, Promover, Promover, Promovedores, Carregadores, Desta paz, E para sermos isso, Essa paz, Primeiramente, Tem que estar em mim, Porque eu, O meu propósito, A minha mente, O meu intelecto, O meu querer, Tem que estar, Fixado, Em Deus, Por isso que, Quando a gente lê, Nos jornais, Na TV, Nas notícias, Calamidades, No sentido, De brigas, De mortes, De assassinatos, De coisas horríveis, Que acontecem, Muitas vezes, Até dentro de uma família, Sabe o que que é isso? Essa, 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 Essa morte, Essa briga, Essa dissensão, Essas calamidades, É falta, De Deus, Falta, De pessoas, Que estão, Com propósito, Firmado, Em Deus, Esses dias, Estava tão triste, Lendo algo, Que me deu, Uma tristeza, De uma jovem turista, No Rio de Janeiro, Estava na praia, E ela foi esfaqueada, E ela morreu, Sabe, Você pensa, Numa calamidade, Sabe o que que é isso? Gente, Que não tem Deus, Na sua vida, E quando a pessoa, Não tem Deus, Ela está voltada, A sua própria vontade, Seu próprio querer, E você fala, Não, É tudo culpa do diabo, O diabo, Tenta, O que já está dentro, Da tua predisposição, Carnal, Porque a Bíblia fala, Que do coração, Que nasce assassinatos, Do coração, Nasce adultério, Do coração, Nasce a mentira, E o inimigo, Vai te tentar, Daquilo que você, Já está predisposto, Então, Você pode falar, Sim, É o inimigo, Mas também, É a tua e a minha, Falta, De buscar Deus, De querer Deus, De buscar, Obedecer a Deus, Por isso, Quando você vê, Todas essas coisas, Ruins assim, Você pode já dar um nome, É falta de homens, Que não querem, Falta de pessoas, Falta de Deus, Na vida das pessoas, Pronto, Falta de pessoas, Que não colocam, O seu propósito, Em Deus, E nem sua mente, Em Deus, E nem o seu querer, Em Deus, Porque para mim, Colocar minha mente, Em Deus, O meu querer, Tem que estar junto, Porque eu não posso, Dividir a minha mente, E meu querer, Às vezes está dividido, Porque a mente, Que é uma coisa, Mas o meu coração, Querer quer outra, Mas o Senhor está falando, Cujo propósito, Coração, Está firme, Em Deus, Você quer firmar, Mais em Deus, Hoje? Eu vou te dar, Uma sugestão, Comece a ir para a igreja, Comece a congregar, Comece a estar, Na casa do Senhor, Tem dias, Que eu não estou, Na casa do Senhor, Na minha congregação, Porque eu estou, Pregando em outras, Estou ministrando, Em outro lugar, Mas eu não falto, O culto, Especialmente, O culto de domingo, Estou na casa do Senhor, Porque eu sei, Que ali, É o lugar, Da minha redenção, Do meu fortalecer, Da minha paz, Do meu fortalecedor, Que vem de Deus, A palavra, Que vem, No altar, Daquela igreja, Então hoje, Deus está chamando você, Volta para a minha casa, Conceve a tua mente, Em mim, Teu propósito, Em mim, Para de ficar dividindo, Teu propósito, Com outras coisas, Com outras, Porque aí, A tua mente, Fica meia cá, Meia lá, E é isso, Que causa dificuldades, E eu vou dizer uma coisa, A pessoa que tem paz, Cuja mente está em Deus, Ele vai conservar em paz, Esta paz, Ela vai ser, Algo que vai ser evidenciado, Uma pessoa que está em paz com Deus, Ela vai ter paz, Para distribuir, Para irradiar, Nos seus relacionamentos, Com as pessoas, Por isso, Deus está falando com você hoje, Eu vou terminar aqui, Com um versículo, Que eu amo muito, Eu citei hoje aqui, Comecei em Isaías, Capítulo 26, Versículo 3, Mas tem um versículo aqui, Deixa eu terminar aqui, Que é esse versículo, No próprio Isaías, 26, Ele é interessante, Um versículo aqui, Que terminando a administração, Se eu não me engano, É o versículo, 12, Fala assim, Senhor, Concede-nos a paz, Sabe por quê? Porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós, Senhor, Me dá paz, Porque na verdade, Todas as curas, Todas as libertações, Não é eu que faço, Não é eu que faço, Milagres, Eu prego a palavra, Mas todas as obras, É tu que fazes, É tu que libertas, É tu que curas, É tu que renovas, É tu que alegres, É tu que mudas, É tu que fazes, Tudo, Não é a gente não, Então ele está falando, Me dá paz, Por que ele fala paz? Porque tem pessoas, Que andam para um lado, O que eu vou fazer? Como é que vai fazer? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou realizar? Você não faz nada, Querido, Você só se coloca, A disposição de Deus, Ora, Se entrega a Deus, Se rende a Deus, Busca a Deus, Se entrega nele, E ele vai fazer tudo, Por isso ele fala, Todas as nossas obras, Tu as fazes por nós, Então não se estressa não, Fique na paz, Porque só obedeça a Deus, Só faz ali, Vai para aquele lugar, Sabe, Fala aquilo que Deus quer que você fala, Seja o que Deus quer que você seja, Mas não entre em parafuso, Achando que é você, Que tem que fazer, E se estressar, Porque se você se estressar muito, Isso é orgulho, É você querendo fazer muito, É só força, E você está achando, Não, Eu estou aqui, Moído, Estressado, Porque eu fiz muito, Ora, Deus é que opera em nós, Deus é que faz por nós, A força vem de Deus, A unção vem de Deus, O poder vem de Deus, A palavra de Deus, A autoridade vem de Deus, É Ele em nós, Então isso aqui é muito bom, Para a gente entender, Senhor, Sabe, Conceda a minha paz, Para que eu entenda, Que todas as nossas obras, Minhas obras, Tu é que estás fazendo, Por mim, É tu, Em última instância, Não sou eu, Então fique frio, Fique calmo, E fique com essa paz, E fique com a tua mente, A tua disposição, Em Deus, Uma das maiores maneiras, De nós colocarmos nossa mente, Em Deus, É lendo a palavra dele, Estamos na palavra de Deus, Na Bíblia, Lendo a Bíblia, Amando a Bíblia, E por isso, Eu vou terminar, Com essa passagem, De salmo, Falamos hoje em, Isaías 26, Versículo 3, Em diante, Isaías 55, Versículo 53, Versículo 5, Isaías 48, Muito forte essa passagem, É o versículo, Versículo 18, E agora vamos terminar, No salmo 119, Que diz assim, Para você, E para mim, No versículo, 165, Olha que palavra grande, Grande paz, Tem os que amam, A tua palavra, A tua lei, Para esses, Não haverá tropeço, Olha que forte, Grande paz, Vai ter, Para aquele que ama a Bíblia, Ela o gerador também, Por isso, Temos que estar na palavra, Estamos em oração, Com a nossa mente, Em Deus, Amém? Nós vamos agora, Para o nosso breve intervalo, Vamos estar, Voltando, Orando, Com você, Daqui a pouco mais, Uma oração intercessória, Pela tua vida, Fique aí, Daqui a pouco mais, Nós voltamos, Estamos de volta com você, Nesse momento, Nós vamos orar com você, Nós vamos orar por cada pedido aqui, Eu vou estar orando, E na oração, Eu vou ler esses pedidos, Amém? Para que nós ganhamos um tempo, Para a gente não parar aqui, Lendo cada um, Depois orar por cada um, Nós vamos nesse momento, Levantar um clamor, Ore, Não somente por você, Mas por as pessoas que estão aqui, Nós vamos começar nesse momento, Entregando a Deus, Porque Deus pode, A oração do justo, Pode muito em seus efeitos, Vamos orar, Vamos clamar, Saber que Deus, Ele é um Deus bom, Sabe, Tem uma palavra que eu amo ler, Antes de orar, Está em Hebreus, No capítulo 4, Que fala, Que nós não temos um sumo sacerdote, Que não se entende, Da nossa dor, A gente pode chegar com ele, Com ousadia, Diante do trono, Da sua graça, Então, O que vai nos encontrar? Graça, A graça, O amor, A misericórdia, O favor de Deus, Vai te encontrar, Nesse momento de oração, Pai, Em nome de Jesus, Pai, Nós entramos agora, Diante do trono, Da tua graça, E o que nos dá, Nos dá acesso, Pai amado, Deus, Da nossa vida, A esse trono, Senhor, É o sangue de Jesus, Por isso nós vamos, Chegamos a ti, Senhor, Não respaldadas, Na nossa vontade, Não respaldadas, Na nossa justiça, Porque, Senhor, A nossa justiça, Para ti é como um trapo, De imundícia, Mas nós chegamos, Respaldados, No sangue de Jesus, Nós oramos hoje, Pelo Leonardo, Senhor, E colocamos, Diante de ti, Senhor, A saúde dele, A família dele, Pai, Toca nele agora, Com cura, Senhor, Na sua família também, Nós oramos hoje, Pela rainha, A dainha, Senhor, Que pede oração, Pela vida financeira, Senhor, Venha estar com ela, Ali, Senhor, No bairro do Tarumã, Aqui em Manaus, Do Tarumã, Senhor, Esteja com ela, Com a sua vida financeira, Sua família, Abre portas para a tua filha, De igual modo, Nós oramos também, Pela socorro da Silva, Aqui de Japimlândia, Senhor, Venha abrir portas de emprego, Para o Carlos, E venha restaurar, Senhor, A saúde, Da socorro, Senhor, Pai, São pessoas que precisam, De um toque teu, Venha tocar, Senhor, Abrir portas, Senhor, Para o teu filho, Nós oramos hoje, Com a Francisca Torres, Pai, Por uma causa que ela te apresenta, Uma causa judicial, Senhor, Toca ali, Senhor, Vai na frente dela, Vai, Senhor, Colocando, Pai, O teu braço forte, A tua mão forte, Estendendo ela, Fala que ela seja vitoriosa, Nessa causa, Na justiça, Nós colocamos diante de ti, A causa da Maria José, Senhor, Do Rio de Janeiro, Que está orando, Senhor, Pela conta da sua casa própria, Senhor, Dá ela a vitória, Senhor, Dá ela a sua casa própria, Senhor, A tua palavra fala que tu, Senhor, Sofrerá todas as nossas necessidades, De acordo com as tuas riquezas em glória, Abre portas para Maria José, Hoje, Senhor, Ah, Senhor, Atende o coração da tua filha, Senhor, Nesta casa própria, Senhor, Nós oramos hoje pela Lisane, Pai, Que está orando pela libertação, No seu casamento, Senhor, Liberta o seu marido, Senhor, Cura o seu lar, Liberta, Senhor, Traz vitória familiar, Pra dentro do lar, Senhor, Da Lisane, Senhor, Ali do Parque 10, Aqui em Manaus, Nós oramos pela sua família, Oramos pela Ariane, Pela Ariely, Senhor, Que ela apresenta diante de ti, Nós oramos pela Esther, Senhor, Pela Expedita, Pela Maria Nascimento, Que são pessoas hoje, Que a Maria Linda está apresentando diante do teu trono, Venha tocar nestas mulheres, Senhor, Na Esther, Na Expedita, Na Maria Nascimento, Venha também de igual modo, Trazer salvação e cura, Senhor, Na família da Linalva, Senhor, Tu sabes ali, Pai, O que ela precisa, Quem precisa ser tocado, Nós oramos também junto com a Mari, Senhor, Pela uma porta de trabalho, Pela libertação da sua filha, Que saiu de casa, E ela está angustiada, Senhor, Oh, Senhor Jesus, Abre portas, Abre portas, Senhor, Traz esta filha de volta, Jesus, Opera nesta causa, Senhor, Porque Tu és Deus poderoso, Traz de volta esta filha, Julga, Senhor, Cada causa aqui, Causas na justiça, Causas de casa própria, Senhor, Venha intervir com o poder, Nós oramos por essa pessoa, Que ela não dá o seu nome, Mas pessoas estão devendo ela, Que essas pessoas vêm pagar ela, Vêm sanar a sua dívida, Nós oramos agora, Pai, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Amém, Fique na paz, Fique na graça, Fique na fé, E fique com a sua mente, O teu propósito em Deus, Porque Ele vai conservar em paz, Aquele cuja mente está nele, Fique na paz, E até nosso próximo programa, Se Deus quiser, Eu quero mais, Mais, Alegria, Mais, Mais, Boas, Novas, Mais, Mais, Paz de Deus, Para mim, E aí, E aí, E aí,